A operação aconteceu na cidade de Bom Jardim em cumprimento a mandados de busca e apreensão. Foram presos os suspeitos de desviar verbas que seriam destinadas a merenda escolar e reformas das escolas do município. O investimento veio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, e ainda do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Na prefeitura de Bom Jardim foi observado um significativo desvio dessa verba. Nós ainda não sabemos todos os detalhes da forma como esse desvio acontece, nem o quanto foi efetivamente desviado. Até agora foram presos o ex-secretário de Agricultura, Antônio Gomes da Silva, que também era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade, e ainda o ex-secretário de Assuntos Políticos, Humberto Dantas dos Santos, ex-namorado da prefeita. A prefeita, Lidiane Leite, da cidade de Bom Jardim, que fica a 275 quilômetros da capital, é foragida da justiça e possui um mandado de prisão em aberto. Ela e mais duas pessoas podem responder por vários crimes, entre eles, associação criminosa, peculato e ainda fraude em procedimentos licitatórios. Foram desviados em torno de R$ 90 mil a R$ 1 milhão. O valor era diretamente sacado na boca do caixa. Essa não é a primeira vez que a prefeita foi investigada pela justiça. Em janeiro do ano passado, a justiça deferiu uma liminar a pedido do Ministério Público, quando Lidiane declarou ilegalmente um decreto que tornou nulas as nomeações de excedentes de um concurso público. Em dezembro de 2014, ela foi afastada do cargo por irregularidades referentes às aulas de educação infantil e fundamental e ainda sobre o fornecimento de merenda escolar. A prefeita da cidade esbanjava uma vida de luxo nas redes sociais.